Olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal. Hoje eu trago para vocês o review e avaliação do cavaquinho da Giannini. É o modelo CS1 Cedro NS. Será que é um bom instrumento? Será que vale a pena? Vamos avaliar todos os detalhes. E se você chegou agora no canal, deixa o like, pois o like me ajuda bastante. Faz o YouTube entender que esse canal é relevante e vai estar distribuindo esse vídeo para muito mais pessoas. Também já se inscreve se você gosta de cavaquinho, quer conteúdo de qualidade, vou trazer o melhor possível para vocês. Então vamos para o vídeo. Então como é de praxe aqui no canal, vou fazer primeiro a avaliação de tarraxas. Vamos verificar uma de cada vez, começando pela quarta corda. Essa aqui é uma tarraxa muito bonita, bem bacana. Ela tem um efeito perolado aqui na parte acrílica. Muito bonita realmente. E esse dourado aqui está de muito bom gosto. Ele tem essa haste um pouco mais comprida, que dá um certo conforto em relação àquelas hastes mais curtas que vêm em alguns cavaquinhos. Essa aqui te dá mais conforto para gerar a tarraxa e conseguir afinar. Vamos primeiro ver a quarta corda então. Vamos afinar. Nenhuma folga. Aparentemente não. Vamos ver. Terceira corda. Nenhuma folga também. Como é que a gente sabe se a tarraxa tem folga ou não? Se você girar a tarraxa e ela girar um pouquinho, mas não movimentar a corda, é sinal de que tem alguma folga. Então... Terceira corda, tarraxa, excelente. Agora segunda corda. Segunda corda, excelente. Primeira corda. Perfeito. Segunda corda, perfeito. Quarta corda. Perfeito. Bem, tarraxas então estão aprovadas. Vamos ver agora o alinhamento da escala. Alinhamento quase perfeito. Muito bom. Realmente quase perfeito, mas não é um alinhamento perfeito. É esquisito aí, mas dá para provar, porque é um instrumento relativamente barato. Então, para o padrão de instrumento está excelente. Tem um braço bem fininho, bem agradável para tocar. Bem fininho, bem gostoso realmente. Ele é um shape em C. E aqui no tróculo, ele tem esse detalhe aqui, que é característico da série raiz. Ele tem um bom acabamento. Com relação ao acabamento, tampo frontal perfeito. Excelente. Faixa lateral e fundo também muito bem acabados. Observe. Aqui a parte do fundo tem um filete aqui. E lateral aqui. O braço é em cedro e a escala é em pau-ferro. Por que o braço vem em uma madeira e a escala vem em outra? Porque madeiras diferentes trabalham de forma diferente. E esse trabalhar de forma diferente evita com que ocorra empenação de forma tão fácil, tão prematura. E é por isso que todos os instrumentos, como por exemplo, violão, guitarra, banjo, cavaquinho, sempre vai vir uma madeira no braço e outra madeira na escala. O tampo frontal é em marupá maciço, que é uma madeira nativa brasileira. Ela é uma madeira boa em termos de sonoridade. Gera uma boa transmissão de som por conta da baixa densidade dela. Então é uma madeira excelente. Ela possui essa roseta aqui, que é um trabalho de machetaria muito bem feito. Muito bem acabado. Então, excelente. O rastilho e o nut são em osso. São ótimos, porque quanto melhor a qualidade do rastilho e do nut, melhor a sonoridade do instrumento. Outra coisa que está fantástica aqui é a altura, caimento aqui da corda, em relação ao rastilho. Então, o braço está em um ângulo que dá para fazer uma regulagem maravilhosa. Está nível luthier. Muito bom, realmente. Dificilmente a gente vai encontrar cavacos com esse nível de caimento. O cavalete também em pau ferro, que é uma madeira muito, muito densa. Então, uma madeira que dificilmente vai ter quebra, vai ter algum tipo de problema. Cavalete bem fixado, bem colado. Nenhum sinal de descolamento. Excepcional. E o tampo, nenhum tipo de inflação. Claro que é normal ter alguma inflação, mas muitos já vêm de fábrica com um pouco de inflação. Quanto menos, melhor, porque maior a estabilidade do instrumento. Então, esse aqui praticamente não tem inflação. A lateral e o fundo são em cedro. São madeiras que carregam mais grave do que o tampo frontal. Então, aqui a gente tem o equilíbrio. Grave aqui. E aqui, médio grave e agudo no tampo frontal. Vamos ver o som dele agora. Então, o que eu achei? Eu gostei da pegada dele. Para mim, a mão ficou bem confortável. A sonoridade está ok. Para o padrão de instrumento, está ótimo. Até por conta do valor. Ele é um instrumento barato e um instrumento com pau-ferro, com tampo maciço, escala em pau-ferro, está ótimo. Então, de 0 a 10 custo e benefício. Esse aqui, eu acho que toda essa linha aqui vai levar 10, porque são todos muito parecidos. Padrão de acabamento excelente. Eu vou trazer outras marcas e outros modelos aqui para o canal. Mas, por enquanto, estou colocando esses aqui, porque eu estou seguindo uma ordem para não me perder e avaliar todos os cavacos que eu tenho disponíveis. Deixa aí nos comentários se você está gostando do conteúdo, está gostando dos reviews que eu estou trazendo para você. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri